Esse café K1 realmente é muito produtivo, graças a Deus, olha a produtividade Fala meus amigos, como é que vocês estão? Eu estou bom demais da conta e muito feliz Olha a produtividade desse café K1 galera, é café puro Quem me acompanha há muito tempo, lembra desde o plantio desse café, tem aí gravados vídeos O quanto essa terra era fraca e com um sistema de mais calcário e com adubações reguladas de acordo com a análise de solo Eu consegui alcançar uma ótima produtividade na lavoura, consertando uma terra degradada Ou seja, uma terra muito fraca, transformando ela em uma terra produtiva Olha galera, que trem mais lindo, graças a Deus E eu vou estar contando aqui para vocês todos os detalhes do meu cuidado e do meu manejo esse ano nessa lavoura Mas antes, eu já peço a você para ir se inscrevendo, deixando o dedo no like Para mostrar que vocês estão gostando desse conteúdo E principalmente, deixe seu comentário, sua opinião sobre essa lavoura Se está linda ou se está faltando alguma coisa Bom galera, vamos parar de enrolação e eu vou começar a falar para vocês sobre os cuidados Eu disse agora que eu estou trabalhando com calagens pesadas O que é calagem pesada galera? Todo ano, olha, que produtividade, que coisa linda Todo ano eu estou usando acima de 1 kg de calcário por metro cúbico Por que? Porque essa terra era totalmente ácida E galera, descobri outra coisa O calcário só reage em solos ácidos Ou seja, não precisa de ter medo Essa mania que a gente tinha antigamente de ter medo de errar no calcário Isso, o tempo mudou, a tecnologia, os estudos avançaram E o calcário foi descoberto que ele só reage em áreas ácidas Ou seja, se não tiver ácido Se você pôs uma dose acima A única coisa que vai acontecer É ele estar ficando ali sobre a terra esperando a acidez aparecer E eu fiz nessa lavourinha Por mais que vocês imaginem que a produtividade dela do jeito está boa Eu fiz nessa lavoura 3 adubações de cegramas E com um adubo Um adubo caríssimo Minha terra estava cheia de potássio Esse ano só pediu sulfato de amônia Olha galera, como é que é a importância da análise de solo E está com a produtividade boa E está na horinha de apanhando Só que galera, o café esse ano está desigual demais da conta Não sei se na região de vocês também está Mas aqui está desigual demais Mas agora madurou e começa a apanhar Mas vai dar um café de qualidade inferior esse ano Olha galera Quando parece que não tem café é porque tem folha Está mais enfolhada Até nas barbatanas embaixo E outro detalhe Essa lavoura realmente o serviço apertou Eu só estou com 3 foliares Eu vou ver se faço uma foliar agora Ou eu vou ir apanhando e vou ir fazendo uma foliar dentro da colheita Para ir melhorando isso Porque ela está com as folhas meio miúdas E essas folhas miúdas É falta de boro e zinco Outra coisa que eu fiz esse ano galera Foi uma correção de boro Boro no solo Usei o boro ulexita Olha galera Como dá para vocês verem Até o pé verde ele está com muito café Só que não apresenta Agora os pés que já estão mais maduros Esses pés já apresentam melhor E outra coisa Eu não estou usando veneno mais na minha lavoura Veneno via folha Eu resolvi abandonar Porque eu fui aplicar e acabei intoxicando E como eu trabalho pulverizando manualmente Eu não prefiro minha saúde Agora Se eu comprar um pulverizador que está na minha mente Aí eu posso estar voltando A estar usando Veneno via folha Agora O via solo Eu nunca abandono galera Porque o via solo Realmente é um remédio Excepcional E que a gente acaba tendo menos contato com ele Aí galera Olha que coisa linda Olha que produtividade E dá para vocês ver Que a sanidade da lavoura Não está muito ruim Tem Porque igual eu falei para vocês Eu não estou usando Veneno via folha Mas Mas Eu usei o via solo Que ajuda bastante E estou trabalhando com nutrição Olha a produtividade Desse Acauã Galera Realmente Esse Acauã Adaptou demais Aqui na minha região Não Talvez na sua região Ele não vai ser tão bom Mas na minha região Ainda mais pelo tipo de solo Degradado Que eu tinha Olha os pés em menor Olha Café Até embaixo Na minha região Principalmente nesse solo meu Que era degradado Ele bateu Todas as variedades Olha que produtividade Olha que galho Está até quebrando galera De tanto café Graças a Deus Se vocês gostaram aí Comenta aí Como é que está a produtividade Na sua região É Se o Acauã É produtivo aí Nas suas regiões Igual é aqui Qual variedade Vocês usam Nas suas Mas aqui É uma região De altitude de 700 metros E Principalmente É É uma área mais quente Chove menos Por isso Que esse Acauã Aqui deu certo Se for uma área chuvosa Uma área Com mais Com altitude acima Talvez Outras variedades Sejam melhores Então Isso tem que ser um estudo Eu estou plantando Um pouquinho De cada variedade E ao pouco Eu vou selecionando O que eu quero Para mim Então galerinha Se vocês gostaram Como eu disse Da outra vez Deixe o like Deixe os seus comentários E principalmente Compartilhe aí Se puder Falou Tchau 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 Tchau